Música Primeiro dia que nós vamos sair de casa Estamos indo lá para o aniversário do Felipe A Vá arrumando Fala oi amor Rosa Neto, em quantos dias? 35 dias 35 dias hoje Primeiro dia que eu saio de casa Obviamente que o Felipe vai ganhar presente Da marca do caçador Que não tem presente melhor E também porque nós não estamos podendo gastar Tem boné bacana Porta lata, chaveiro E aí amor, animado? Vou sair de casa pela primeira vez? Com o filho? Ficou preocupada, né? Ver se vai dar no momento Ele vai achar comigo E ele tá quietinho aí? Não, é quietinho E aí amor, chegou bem? Nem acordou O que é isso aqui, mãe? Quem que tá fazendo essa costelinha aqui, hein? Aí ó, tinha que mostrar a receita Não tem segredo não Mata a porca, limpa, tempera e põe passar Depois todo mundo corre Gente, vocês tomam cuidado com esse menino Tô filmando Zé, e aí? Como é que tá? Aí, aí Ó, que dó, gente Eu fico agarrado no cabelo da minha mãe Não quero soltar de jeito nenhum Olha só Deixa eu ver essas princesas Sarinha, ó aqui, putinho Você tá passando batom também? Quem tá passando batom? Eu posso passar de mim Oi A Isa também quer passar Oi, Anny Você mesmo vai passar, Isa? A Valentina vai passar na Isa Ah, a Valentina vai passar em todo mundo? É Você dá conta, Valentina? Depois eu vou ganhar um brilho cheio de batom? Sim Não Sim Deixa eu deixar Ô, o Felipe é bem vestido Tem uma fia bonita Sabe pra uma traia arrumada Esse boné é bonito, hein, Felipe? Ganhei Aí, ó, mostrei É Aqui, a área minha cachorra Mostrei Olha que porta-lato bonito Mãe, você tem aquela costela? Vira ela aqui do outro lado, Breno Ô, cozinheiro, esse é abacaxi aí pra costela? É É, mano Devendo fazer o trem lá em casa, hein Eu te liguei, você tava enrolado Aí, ó Aí, ó Timeto, Betinho Olha o tanto de negatório Paulinho Leãozão Universariais Tanto que é falhado, filho Caído Raquel, presepeira Qual que é o problema de hoje, Raquel? Vai sair O pinzinho defumando Carninha magra Mas vai questão de comer isso Manteiga, carne Não faz muita questão, não Cortei, por favor, tá E o que é essa? Essa é a picarinha de churete, hein, Felipe? Maçã do peito Essa, pra mim, é a melhor carne que tem Tem base, não Essa é boa mesmo Essa carne tá meia magra Tá, Pedione? Tá boa, não? Ó, Ben Chegou em casa já Chegamos em casa Aproveitamos Que nós ia ficar fora o dia inteiro O pessoal da imobiliária Deu uma ajeitada Ficou bom, Luiz? Deixa eu ter uma passinha aí, por favor Vou pegar Eita Colocou uma caixa O trem ficou arrumado aí Tá bem diferente do que era antes ou não? Trocou a fiação da casa Tem alguma diferença Do que era antes? Agora não vamos ter mais problema de energia Não Pode ser aberto, eu vou sair Pra quê? Só pra ver os cachorros Ah, mas deixa eu aberto aí Ah, não Eu fico pulando vocês? Pra que vocês ficam pulando, hein? Hein, bandida, hein, dragão? Hein, bandida Eu já vou fazer um vídeo mostrando Como cuidar desse problema de pele Igual do dragão É bandida Tamanho Tem jeito de filmar esse cachorro, não Chegamos no fim do nosso vídeo Mostrando o aniversário do Felipe Felipe, meu cunhado Sempre tá caçando comigo Companheiro Sócio de um monte de cachorro Junto comigo Levamos nosso filho pra passear hoje Pela primeira vez Saiu de casa Eu vou mostrar sempre Um pouquinho mais do meu dia a dia Nem sempre só caçado Mas a gente vai estar sempre tentando mostrar Alguma coisa que a gente faz Alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia Só pra gente estar mais perto de todo mundo Não é sempre que eu me apodecado Postar vídeo de caçada Mas pelo menos algum vídeo A gente vai tentar postar sempre Valeu? Espero que vocês tenham gostado Fica aí Bandido, dragão Não tem jeito de fumar eles Abraço B1 Música Música Legenda por Sônia Ruberti